Quem que ele pensa que é? Tá pensando que eu sou o quê? Aposto que a Mariana tá caidinha por ele. Alô? Quer falar com quem? Não, não. Dona Iracema não mora aqui, não. Ah, sim, tá. Mas pode deixar que eu dou o recado, sim. Aham. Tá. Vamos. Uhum. Tudo bem. Tá bom, então. Pode deixar que eu dou o recado sem falta. Nada. Tchau. E aí? Beleza? O que você veio fazer aqui? Tá feliz em me ver? Tô, só que eu não esperava. Como é que você achou minha casa? Ah, essa vila não é tão grande assim, né? E aí, vamos pra praia? Olha, eu tenho umas coisas pra fazer, mas dependendo, depois eu encontro você. Tá bom? Tá. E aí, Paulinha? Tô te esperando. Como é que você tá? Tá bem? Ai, tô uma pilha de nervos, né, Peralta? Não consegui dormir a noite inteira. Você não dormiu? O que é isso? Deve estar exausto, então. Até que não, sabia? Tô muito triste, sim, mas tô com uma vontade enorme de ganhar essa competição hoje à noite. Aliás, você viu o Caio por aí? Não, eu não vi, mas o que foi? Você quer falar com ele alguma coisa? Não, pelo contrário. Eu quero evitar encontrar com ele. A última coisa que eu preciso agora é um bate-boca com o Caio. Não, relaxa. Eu acho que esse vacilão não vai nem ter coragem de aparecer por aqui. Tomara. Ele não podia ter feito isso comigo. Não, não podia. Não, esse cara é um idiota. Esse Caio é um idiota. É. Só sei que se eu fosse tua namorada, eu iria com você até o fim do mundo. É. Mas as coisas não são bem assim, né, Peralta? Lembra? Uma vez eu chamei você pra viajar comigo e você não topou. É verdade, eu lembro. É verdade, eu não fui, mas passado, né? Passou e eu sei aprender com os meus erros. Se você me der uma chance, você vai ver que eu mudei. Bom dia, Luciano. Bom dia, Daniela Silva. Seu pai tá por aí? Não, já tá na praia com o Dentro da Jangada. Eu tava indo agora na sua casa, queria saber da Marina. Ih, aquela ali tá pela vila, tá cheia de amigo novo, dá até gosto. Ela tava numa aflição com o sumiço do pai. Pelo menos agora parece que tá se distraindo. É, isso é verdade. Ela saiu logo cedo, foi lá encontrar uma menina de fora e aquele rapaz, o Alex, você conhece? Conheci. Mas o que você queria com ela? Não, nada não. Era só pra dizer que eu vou à praia com uma amiga. Uma amiga que eu conheci de fora também. Ai, que bom. Eu dou o recado então. E ligaram pra senhora. Pediram pra senhora ligar de volta. Parece que é urgente. Uma tal de Juliana. Juliana? Sabe o que mais? Eu cansei desse caissara. Esse garoto tá se achando. Ah, lógico, né? Você fica enchendo a bola dele. Uma coisa eu aprendi com meu pai, Normadinho. Eu vou direto ao ponto. Conquista o cara e fico até enjoar. Não é isso que eles fazem com a gente? Ah, nem todos. Tenho sensação romântica. Vai nessa. Ah, tá bom. De qualquer forma. Eu não sei se esse estilo veridiana de conquista tá adiantando o seu caissara não, tá? Opa, opa. Ponto pra veridiana. Ó, digo liso do que você acabou de falar, mozinho. Olha quem chegou. Não acredito. Para. Gente, eu acho que eu vou até beber uma aguinha de coco, né? Deixar os pombinhos a sol. Amiga, depois eu preciso de umas aulinhas, hein? Ah, eu preciso. Luciano? E aí? Eu achava que eu insistia no bar do meu convite. Fez tudo o que tinha pra fazer? Fiz. Na verdade, eu só queria ter certeza de uma coisa. Bom, deixa pra lá. Ah, mas só agora fala, vai. Agora eu sei o que é melhor pra mim. E o melhor é isso. Então eu aposto que se você falar direitinho com esse tal de Luciano, ele vai querer assim, sei lá, namorar com você. Não. Eu não acredito nisso. O que foi, Marisa? É ele, Luiz. É o Luciano.